Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe, porque ele não é meu, ele é nosso. Fechou? Você sabe disso, né? Já se inscreveu? Não? Então se inscreve aqui no canal, tem muita coisa bacana, muito vídeo para você, atualizações, tudo novinho, um material muito bacana, gratuito, é nosso, é nosso, vem que é nosso, vai ajudar você bastante a ficar na cara do gol aí para o exame da OAB, para os concursos, em geral, o que você quiser. Acesse também a notificação, se inscreve, dá um like nesse vídeo se você gostar, é óbvio, e comenta, me fala o que você quer ouvir, o que você tem de dúvida, que a gente conversa aqui na maior brevidade, certo? Beleza? E o tema de hoje vocês pediram, quando vocês pedem, é o que eu digo, pediu, RR traz. Vamos falar hoje, então, nossa dica, nossa grande dica direito do trabalho hoje, é sobre a dispensa por justa causa. Então vamos falar aqui sobre uma hipótese de resolução do contrato de trabalho, que é a falta grave praticada pelo empregado, hora da dispensa por justa causa. Antes de apresentar as principais hipóteses que o examinador da OAB traz, quero só fazer um checklist com você. Para a gente falar em justa causa, a gente tem que lembrar do poder disciplinar do empregador, lembra? Então o empregador, ele pode, no seu poder disciplinar, praticar algumas penalidades para o empregado que é subordinado, como por exemplo, a advertência, que pode ser verbal ou escrita, que embora não seja prevista de forma expressa na CLT, é possível, vem dos costumes trabalhistas, a suspensão disciplinar por até 30 dias e a mais grave que dispensa por justa causa. Aí vale um asterisco no seu material, na sua cabecinha também, que é o trabalhador intermitente que tem lá a possibilidade da multa quando ele aceita e não comparece. Multa tanto para o empregado quanto para o empregador, naquele caso do trabalho intermitente é para as partes, mas para a prática a gente vai visualizar muito mais isso para a figura do empregado. Mas enfim, então vimos aí que a dispensa por justa causa é uma das faltas graves graves que o empregador pode adotar com aquele empregado. Claro que ela é de fato a mais grave, a gravíssima. Para configurar essa justa causa, a falta grave, a gente vai precisar comprovar alguns requisitos. Primeiro, acabei de falar, é a gravidade da falta. Não posso falar de uma falta leve que vai ensejar uma dispensa por justa causa. Poxa, o empregado está na empresa há cinco anos e hoje teve um atraso de uma hora, será que isso já seria crível a dispensá-lo por justa causa? Então é uma grande discussão nesse ponto. Então, o primeiro caso aqui tem que ser uma falta grave, 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 grave mesmo. Segundo, a imediatidade ou a atualidade. O que quer dizer imediatidade ou atualidade? A partir do momento que o empregador tenha consciência, tenha ciência da falta grave praticada pelo empregado, deve dispensá-lo por justa causa de imediato. Não tem que ficar pensando, analisando, guardando na caixinha para uma oportunidade, isso não existe. Sob pena de ser configurado o chamado perdão tácito. Podia aplicar a falta, não aplicou, perdoou. Perdoou. Então, espere, aguarde uma nova falta para você dispensá-lo por justa causa. Você podia e não fez, você perdoou. Então, a imediatidade ou a atualidade é um traço importante. Terceira característica é a proibição do bis in idem. Eu não posso pegar uma falta praticada e aplicar mais uma pena. Então, imagina que eu peguei um empregado, por exemplo, roubando o caixa da empresa. Isso é um ato de improbidade que já ensejaria uma dispensa por justa causa, de acordo com o artigo 482, alinhado à CLT. Mas o que fez o empregador? Suspendeu, advertiu, já penalizou. Poderia daqui a um mês o empregador falar, quer saber, aquela suspensão, aquela advertência foi pouco? Rua, dispensa por justa causa. Não pode, porque já foi aplicada uma penalidade que poderia ser a justa causa, mas você, empregador, não quis. Ótimo, o problema é seu. Você não pode aplicar mais de uma penalidade para uma falta praticada, tá bom? E a tipicidade, temos que ter um tipo legal. Não pode o empregador inventar faltas graves. Chegar com 30 minutos é uma falta grave. Não pode, tá no tipo legal. E a não discriminação, né? Se todos os empregados daquele setor cometeram a mesma falta grave, a mesma penalidade para todos. Ah não, só aquela dali que... Não, não existe, não posso discriminar. Para todo mundo. Fechou? Beleza? Vamos então agora sim iniciar a leitura e a explicação do artigo que despenca nas provas, que é o 482 da CLT, que fala assim, ó. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. A linha A, ato de improbidade. Acabamos de dar um exemplo, né? Quando a gente fala em ato de improbidade, o que é esse ato de improbidade? O ato de improbidade é a desonestidade, é a má-fé. Então, quando o empregador, o empregado, perdão, rouba o empregador, quando o empregador, e quando o empregado falsifica um documento, vou falsificar aqui uma cestão de nascimento para ganhar salário de família, improbidade. Vou falsificar o meu endereço para ganhar dois vales de transporte, ato de improbidade. Então, essa desonestidade, sim, seja o ato de improbidade. Agora, só cuidado aqui, não é só um ato de improbidade direto para lesar o empregador, mas também terceiros, clientes. O que eu faço na empresa? Ah, eu sou caixa do supermercado. Quando passa uma pessoa idosa, eu altero o valor e coloco um real a mais. Ninguém percebe, eu coloco esse um real no meu bolso. Isso é desonestidade com o cliente. Sim, mas também está afetando a empresa, arranhando a empresa, é claro. Isso também está apto a ensejar uma dispensa por justa causa pelo ato de improbidade. Tá bom? A linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento? Eu gosto de começar pelo mau procedimento, porque o mau procedimento, ele é muito subjetivo. E a gente brinca, mas é verdade, ele é um coringa. Como assim um coringa? Veja, doutor, veja, doutora. Será que o que você considera como mau procedimento, eu, Renzete, considero? Não sei. Será que o que eu, Renzete, acho que é um mau procedimento, você acha que é um mau procedimento? Também não sei. Então, o cara tem muito subjetivo. Então, os doutrinadores costumam falar que o mau procedimento é um coringa. Ou seja, se você não conseguir se enquadrar em nenhuma das hipóteses do 482, joga no mau procedimento para dispensá-lo por justa causa. E aí, só exemplos de provas que podem aparecer. Mau procedimento, um empregado escandaloso, que grita na empresa, enfim, mal educado. Isso seria um mau procedimento, tá? Pega umas coisas sem o empregador autorizar. Pegou o veículo da empresa, o empregador autorizou ou não, aí foi almoçar com o veículo da empresa. Isso é um mau procedimento, apto. Aí, isso gera uma dispensa por justa causa. Incontinência de conduta. A incontinência de conduta, não tem como errar em prova. É qualquer conduta praticada pelo empregado de cunho sexual. Qualquer? Qualquer. Então, empregado que pratica o sexo na empresa, empregado que troca mensagens pornográficas com outro, tudo isso. Então, se tem alguma atitude relacionada a sexo, você pode marcar na prova incontinência de conduta que você já ganhou uma questão. Vamos seguir. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E, quando constituir ato de concorrência à empresa, para qual trabalho o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, duas situações aqui. Negociação habitual por conta própria ou alheia. O que é isso? É o empregado exercendo comércio na empresa. Não tem aquele empregado que vende tudo na empresa. Ele vende salgadinha, ele vende roupa, ele vende bijuteria, ele vende tudo. Ele passa o dia inteiro com o caderninho do lado, cobrando, me deve cinco, me deve dez. Isso tumultua a atividade da empresa. Eu não posso exercer o comércio na empresa. E alguns empregados falam assim, se o empregador faz vista grossa, deixa, né? E até o próprio empregador compra. É complicado. Não pode. Isso é apto, isso já é uma dispensa por justa causa. E nessa mesma linha, a segunda hipótese é a concorrência. Quando você comercializa a mesma coisa que o empregador faz, que você trabalha para o empregador. Então, imagina que você trabalha em uma empresa que faz dedetização. Aí você foi lá hoje fazer uma visita externa na casa de um cliente que está reclamando do preço. Nossa, é muito caro dedetizar, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Aí você vira e fala, cliente, quer fazer o seguinte, está caro, não está? Liga para o saque, desmarca essa visita e no final de semana, no sábado agora, é minha folga. Eu posso vir aqui, te cobra metade do preço e utilizo a mesma mercadoria, o mesmo produto que o empregador usa. Quer? Isso é uma concorrência desleal. Isso está apto a ensejar uma dispensa por justa causa. Beleza? Próxima, a linha D. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. Cuidado aqui, só para a gente lembrar, para a gente recordar daquela aulinha de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Lembra? Não. Então, vai lembrar agora. Se o empregado foi preso, preso, e aquela prisão não tem nenhum cunho, nenhuma atividade relacionada com o contrato de trabalho, ele foi preso. Pronto, preso. Ele não pode trabalhar hoje por quê? Porque ele não pode se locomover, porque ele foi preso em flagrante. Então, como vai ficar o contrato de trabalho dele? Suspenso. Então, a prisão do empregado, só contando assim, acarreta a suspensão do contrato de trabalho. Suspensão é sem trabalho, sem salário. Para que seja aplicada a dispensa por justa causa, esse empregado tem que ser julgado. Bastou? Não. A sentença transitar em julgado. O que é isso? Quando não cabe mais nenhum recurso. Bastou? Não. E ele permanecer preso. Então, eu só posso aplicar a dispensa por justa causa, olha a dica, se o empregado for julgado, a sentença transitar em julgado, acabou? Não. Ele permanecer preso, porque se for uma... vai pintar o muro de uma escola. Ele não permaneceu preso. Então, para eu aplicar a dispensa por justa causa, são os três requisitos. Julgado, transito julgado e permanecer preso. Aí, eu aplico o 482, a linha D da CLT. Tá bom? Vamos, então, seguir. A linha E. Desídia no desempenho das respectivas funções. O que é desídia? Desídia, desídia o empregado relaxado, lambão, aquele empregado que se arrasta na empresa, né? Louco para não mandarem ele embora e ninguém manda o cara embora. Isso é horrível. Isso é péssimo, né? Péssimo, péssimo, péssimo. Ninguém manda. É esse empregado. Tudo de qualquer jeito. Pode ser já uma dispensa por justa causa. Bem difícil de comprovar, mas pode. Embriaguez habitual ou em serviço. Duas situações aqui. Vou começar pela embriaguez habitual. O que é embriaguez habitual, gente? A embriaguez habitual é uma doença. É o alcoolismo. É o alcoólatra. Veja, a OMS, ela já considerou o alcoolismo uma doença. O próprio INSS tem várias portarias nesse sentido. Então, tem como dispensar por justa causa um empregado que é alcoólatra? Lógico que não. Esse empregado, o TST fala isso também. Ele não pode ser dispensado por justa causa. Ele tem que ser afastado para se tratar. Só que essa LT data de 43. E está aqui ainda na linha F, a embriaguez habitual. Cuidado na prova, copia e cola. Só tivesse para marcar, você marca. Aceita, não rejeita. Mas está errado. Porque a embriaguez habitual hoje não caracteriza mais uma dispensa por justa causa. Cuidado com isso. Diferente, vamos lá, da embriaguez em serviço. Aqui está valendo. O que é embriaguez em serviço? Isso aqui é a safadeza do empregado que foi bobinho. O empregado saiu na hora do almoço para comemorar o aniversário de um colega de trabalho. Tomou todas. Voltou. Foi para reunião com o chefe, cambaleando, caindo, falando besteira, enrolando a língua. Basta uma única vez para ser dispensado por justa causa. Doutores, bebeu, não vai trabalhar. Pelo amor de Deus, né? É muito melhor uma falta injustificada do que uma dispensa por justa causa. Então, aqui é diferente. Aqui não é a embriaguez habitual. Você não é alcoólatra. Você bebeu e foi trabalhar. Você deu bobeira. A embriaguez em serviço, apta em sejar a dispensa por justa causa. G. Violação de segredo da empresa. Peraí, eu não sou baú para guardar segredo da empresa. Você não é baú. Você tem uma cláusula implícita no seu contrato de trabalho, todo empregado tem, que é a fidelidade com o seu empregador. Você participou de uma reunião importante hoje, onde foi traçada todas as estratégias para 2021 e 2022, naquele setor. Aí você vai, chega em casa, vai com o Instagram e conta tudo. Não pode. Você está violando o segredo da empresa. A app tem que ser uma dispensa por justa causa. Ninguém me avisou. Ninguém tem que te avisar. Você tem esse dever de fidelidade, lógico. Dispenca em prova. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Tem que fazer uma diferença aqui. O que é indisciplina e o que é insubordinação? A indisciplina é quando o empregado não cumpre uma ordem para todos. E a insubordinação é quando o empregado não cumpre uma ordem direta, específica para ele. Imagina que na empresa tem um regulamento empresarial que fala. É proibido, é vedado transitar nas dependências da empresa com animais de estimação. Aí o Roberval vai lá e leva todos os dias a sua pequena iguana. Isso é questão de prova, que a gente vai sempre lembrando. A sua pequena iguana vai lá trabalhar com ele. O empregador vê. E aí? Vai dispensar por justa causa, porque o Roberval descumpriu uma ordem para todos. Prevista onde? No regulamento empresarial, nos cartazes da empresa. Então, se for uma ordem para todos, ato de indisciplina. Se for específica, a insubordinação. Roberval, apronte todos os dilatórios do mês de setembro, outubro, novembro. Vou aprontar nada, vou embora. Não cumpri uma ordem direta, específica para ele, apta a ensejar uma dispensa por justa causa, por insubordinação. Tá bom? Vamos seguir. Abandono de emprego. O legislador só falou isso, abandono de emprego. Aí fica muito fraco. Aí eu tenho que me valer do TST na súmula 32, que diz que o abandono de emprego é aquela falta injustificada por mais de 30 dias. Só que hoje, na prática, a gente sabe que o abandono pode ser configurado quando o empregador já tem o conhecimento que o empregado não volta. Arrumou um novo emprego, está morando nos Estados Unidos, não volta. Então, ele já abandonou e isso já seria apto a ensejar uma dispensa por justa causa. Tá bom? Mas, prefeito de prova, abandono de emprego. E aí tem que se valer da jurisprudência do TST, que fala em mais de 30 dias, para complementar esse ponto aqui. Seguindo, J. Nota, ato lesivo ou robô a fama praticadas no serviço contra qualquer pessoa, ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. O que é isso? Briga, agressões verbais, físicas, de empregado com empregado, empregado com terceiros, né? Então, o empregado está agredindo um cliente, tudo isso é apto a ensejar uma dispensa por justa causa, sempre com a exceção da legítima defesa, tá? K. Ato lesivo da honra da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador ou superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Aqui, só muda que esse ato lesivo, né? Essa briga, se está befe ou então está xingando, não é agora em relação aos outros trabalhadores ou terceiros, mas sim na figura do empregador ou superiores hierárquicos. O que também vai ensejar uma dispensa por justa causa. Atentem-se a um detalhe que eu gosto muito de chamar a atenção de vocês. Na linha J, deixa eu voltar lá, é dito no serviço. No serviço. Aí eu brinco, porque eu não falo o seguinte, ó, é no serviço que não pode. Então, o famoso, te pego lá fora, é possível de acordo com a CLT. Já na linha K, não fala no serviço, só fala do empregador e superiores hierárquicos. Então, isso quer dizer o quê, professor? Qualquer lugar que você agrediu o empregador ou superiores hierárquicos, viu no shopping, não falou, você mandou uma banda para o cara cair e quebrar a cabeça. Faz isso não, brincadeira. Dispensa por justa causa. Estou de férias lá na Disney, enquanto o empregador, vou xingar ele. Dispensa por justa causa. Qualquer lugar, tá? Fica ligadinho nisso aí. Prática constante de jogos de azar. O que quer dizer isso? O pessoal aqui infarta e fala, nossa, eu jogo na Mega Sena, eu jogo na raspadinha, vou para a rua para o justa causa. Não. Até porque tem um bolão na própria empresa que o empregador participa, né? Doutores, é os jogos de azar, essa prática tumultuando a atividade, o ambiente de trabalho. É quando você que é viciado em jogo, por exemplo, e você é cobrado durante o expediente, as pessoas vão lá, ficam ligando para a empresa, vão lá cobrar, isso tumultua o bom ambiente da empresa. Quando você para mesmo, na hora do expediente, faz uma rodinha para jogar lá com seus colegas. Isso vai ensinar uma dispensa por justa causa. Agora, o que você faz na sua vida privada? O empregador não tem nada a ver com isso. É o chamado hoje direito de desconexão. Não é de hoje, né? Mas fala-se muito nesse direito. Vamos seguir. Olha a novidade da reforma. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência da conduta dolosa do empregado. Isso aqui é você que é um motorista, tem que ter a habilitação, respondeu de forma administrativa, porque você era o doidão do trânsito, né? Perdeu a habilitação, respondeu no DETRAN, perdeu a habilitação. E aí, esse empregador pode dispensá-lo por justa causa. Você, meu amigo, minha amiga, que é um advogado empregado de uma grande multinacional, respondeu um processo na OAB, perdeu a sua carteirinha da OAB, perdeu a sua habilitação de forma dolosa, lógico, poderá ser dispensá-lo por justa causa? Claro que sim. Essa aí é a novidade, tá? O parágrafo único, não se preocupe com isso, porque ele é da época da ditadura militar, a gente não utiliza mais esse parágrafo único. Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe, para fechar mesmo essa dica aqui. É que o 482 da CLT, ele não é um rol taxativo, ele é um rol meramente exemplificativo. Nas nossas aulas teóricas, eu mostro para vocês outras hipóteses também de faltas graves praticadas pelo empregado que estão fora do 482. A gente bate isso lá na cautela com muita calma. Então, aqui é só mesmo as principais, mas não é um rol taxativo. Quer passar por todo esse conhecimento de novo? Quer estudar instituto por instituto do zero comigo? Quer bombar em direito do trabalho? Então, vamos embora. Começando do zero, 2021, estamos em pré-venda. Isso significa que tem 80% de desconto nesse mês de novembro para quem adquiriu nosso curso 2021. Curso inédito, sem aproveitamento de vídeos. Tira dúvidas direto comigo. Eu te respondo na maior brevidade possível. Material em PDF, grupo VIP no Telegram, atualização garantida. Olha isso, atualização garantida de dezembro de 2021. Chegou a lei nova, tem vídeo novo da RR. Então, vem. Vem comigo, começando do zero, passar por todo o direito do trabalho. Aonde, Renzete? Aonde me dá esse caminho, homem de Deus? No meu site, aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Te espero. Gostou da dica? Então, curta esse vídeo, dá um like aqui, comenta. E vamos caminhar e seguir juntos, 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 até o final. E eu vou te entregar essa carteira. Bons estudos, sempre avante. E nunca, nunca, nunca se esqueça. Trabalho não dá trabalho. Tchau. Tchau. Tchau.